Música 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 Boa tarde, Jeff, eu já levei um câmbio, comprei um celular no site da... Só que era fake, aí perdi 450 reais, reclamei no recorde aqui e não deu em nada, e perdi o dinheiro, cheiro no coração de Deus, vocês são top, Joselma, meu Deus. Joselma, vai não propô, mulher de Deus. Propô, Neide. Boa tarde, Sampanha, tudo bem com vocês? Sou Nico Galdino aqui, aos 47 minutos do segundo tempo, no momento da 2, não poderia deixar de participar, um forte abraço, que Deus abençoe você. E ainda pediu muita, chegou aos 47 minutos do segundo tempo, né, né, graças a Deus. Boa tarde, professora, nunca tivemos problemas com compras online, ou com o site seguro, não, não é, procura o site. Ah, tá. Diga aí, vocês vendem entreguinhas no Vika? Não. Nunca ganhou uma Miga, é só elogios para a internet, mas só as Dica, Dica Tia Oliveira. As Dica aí são produtos exclusivos do Mesa pra 2, a sua compra é invenida. Mas você ganha a Dica? Sim, porque você vai se pouca, mas você pode comprar. É, mandar aqui, boa tarde, já vou, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Ajuda, 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 eu compro do fundo. Boa tarde.